Uma ação integrada entre o Departamento Penitenciário e a Polícia Civil realizou uma coleta de material genético nas unidades prisionais em Teófilo Ottoni. O Ottoni Pesso e o Vitor Cui acompanharam a atividade e trouxeram a reportagem que está aqui no telão. As equipes do setor de saúde do presídio e perícia da Polícia Civil trabalharam em conjunto. Primeiro foi coletado o material das mulheres, em seguida dos homens. A amostra foi extraída da boca do paciente. Foram coletadas 136 amostras no presídio e 54 na penitenciária de Teófilo Ottoni. Elas serão encaminhadas ao Instituto de Criminalística da Polícia Civil em Belo Horizonte para compor o Banco Nacional de Perfis Genéticos. O procedimento no presídio em Teófilo Ottoni teve o segundo maior volume no estado em março. Perdeu apenas para Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A população carcerária aqui tem indivíduos de várias partes do país. Para tirar internos das celas, foram mobilizadas equipes especiais da Polícia Penal. O presídio de Teófilo Ottoni hoje tem grupamentos táticos responsáveis por toda a segurança. A gente tem um grupamento tático que é de intervenção rápida. Esse grupamento é responsável por garantir a ordem e disciplina nos pavilhões, junto com o Canil. Então, esse grupamento, para essa operação de hoje, para essa missão de hoje, esses dois grupamentos, tanto o Giro quanto o Canil, eles colocaram todos os presos no pátio de cada pavilhão. Cada respectivo pavilhão tem um pátio e foi garantida a segurança dessa forma. Depois, a gente tem um grupamento de trânsito interno, que é o próprio GTI, responsável pela condução dos presos dentro da unidade prisional. Esse grupamento de trânsito interno fez justamente a movimentação desses presos até o local da coleta do material genético. O diretor da unidade, o Anderson Coelho, diz que o fornecimento de material foca envolvidos em crimes como homicídio, latrocínio ou estupro. A negativa não pode acontecer. O IPL, que se recusar fornecer o material genético, é passivo de falta grave. Tem uma imposição de 2012 que dá legalidade para fazer a coleta. Minas Gerais está em destaque no volume de coleta de material genético, 30% acima do estabelecido pelo Ministério da Justiça. As unidades de Teoflotone são as primeiras do Nordeste Mineiro a contribuir nesse procedimento. O material genético cadastrado serve para comparações e investigações criminais da Polícia Civil, segundo o diretor Wenderson. A Polícia Penal, através do DEPEN, o Departamento Penitenciário de Minas Gerais, juntamente com a Polícia Civil, numa atuação integrada, tem feito essa coleta em diversas unidades do Estado de Minas Gerais. Já são mais de 13 mil coletas realizadas em mais de 50 unidades. Então, esse material é encaminhado para Belo Horizonte, onde vai ser confrontado com um exame de DNA encontrado em crimes, encontrados em ambientes de crime, como fio de cabelo, sangue e demais material genético. Então, ajuda demais para elucidar certos crimes que estão ocultos pela Polícia Civil. A gente fala aqui, né? Quem tem informação, diz capo 181, diz que denúncia, por 190 o número da polícia. É, porque a gente fala de imagens ou alguma observação que a pessoa tenha visto presenciado que vão ser úteis no processo de investigação. Aqui nós estamos falando de outro processo. Nós estamos falando de mostra genética, né? Que é um material único, né? Pouca gente sabe disso, mas é bom sempre lembrar, né? O material genético mostra cada um de nós, seres humanos, como exemplares únicos. Eu tenho um DNA diferente do Lamonier. O meu material genético é um, do Lamonier é outro, do Jairão é outro. Ou seja, à medida que vai recolhendo esse material genético, então, naturalmente, vai facilitar nesse processo de elucidação de crimes, né? Tá aí. Parabéns aos envolvidos aí. Vamos evoluindo, né? Vamos evoluindo.